Eu tô defumando, tô incensando A casa do bom Jesus da Lapa A casa do bom Jesus da Lapa Tô defumando, tô incensando A casa do bom Jesus da Lapa A casa do bom Jesus da Lapa Eu tô defumando, tô incessando A casa do bom Jesus da lava A casa do bom Jesus da lava Tô defumando, tô incessando A casa do bom Jesus da lava A casa do bom Jesus da Lapa Eu tô derrubando, tô incensando A casa do bom Jesus da Lapa A casa do bom Jesus da Lapa Tô derrubando, tô incensando A casa do bom Jesus da Lapa A casa do bom Jesus da Lapa Defuma com as ervas da jurema Defuma com a ruda e guiné Defuma com as ervas da jurema Defuma com a ruda e guiné Alegria e perdoa e a vacena Vamos defumar, vira de pé Defuma com as ervas da jurema Defuma com a ruda e guiné Defuma com as ervas da jurema Defuma com a ruda e guiné Alegria e perdoa e a vacena Vamos defumar, vira de pé Arrubou! Boa tarde, turma Vamos lá, vamos recomeçar Fazemos parte do grupo Recompa Rio É um prazer imenso estar participando com vocês Do Carnaval da Cultura Obrigado pela oportunidade, obrigado Copacabana Obrigado às crianças Obrigado às senhoras e aos senhores